O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. É gratuito.